Olá pessoal, eu estou aqui ó, olha o barulho que o esquilo está fazendo quer saber por que ele está fazendo esse barulho, será que é alguma cobra, alguma coisa? Olha aqui Não dá um nada Olha aqui ó, estava fazendo um bom barulho, ele, ele ou ela, não sei Está vindo aqui ó Vou mostrar o que eles estão fazendo Vou mostrar para vocês ó, está aqui ele né Olha aqui ó Estou vendo de meio metro dele Vou mostrar o que eles estão fazendo ali Olha o que eles estão fazendo ó Eles pegam um pouquinho, descascam todinho um pouquinho ó, licurinho ó Descascam tudo o licurinho ó, olha como ficou descascado ó Descascam todinho ó lá O esquilo Descascam todinho E fica tudo assim ó, um pedacinho de casca ó Até parece que é frua ou alguma coisa, mas é É parte do licurinho Aí ó, descascam todinho ó, tem um que já está furado ó, ele comeu as coisas de dentro ó O esquilo Aí descascam todinho ó, descascam todinho para comer o coquinho que tem dentro É isso aí gente Tamo junto Vou mostrar mais algumas coisinhas aqui Aqui gente, eu estou dentro do bosque da cerejeira Na verdade Aqui não está na época né Na época dessa cerejeira ficar Primeiro um Uns dois meses antes Essas Essas galhas aqui, está vendo? Está tudo com água, fica tudo seca Seca, parece que está morta Você não vê nada de folha Parece que está morta Aí depois ela vai E começa a surgir aquelas flor rosas Então aí aqui gente de Vem japonês, vem pessoas de todo lugar Visitar esse local, esse local fica cheio E não fica assim ó, Mato Grande, está vendo? Eles Quando chega na época, eles limpam tudinho esses matos aqui ó Limpa tudo, roça tudinho os matos Fica tudo limpo E aqui fica tudo Onde você anda assim ó, mostra aqui ó Fica tudo rosa Tudo rosa Então é Isso aqui fica cheio de gente, lotado Ali embaixo ó O pessoal traz barraca para vender pastel Vender churrasco, vender todo tipo de coisa A gente está mostrando aqui antes né Isso aqui só funciona mais é Setembro para outubro Está cheio já de gente aqui visitando direto Casando namorado Cheio de gente E aqui também eles fizeram esse sistema de plantio aqui ó Estiraram da terra essa planta né Que é da cerejeira E colocaram na caixa d'água E aqui mesmo sistema E aqui como é que diz Mesmo sistema Ali mesmo sistema Aí tem chover uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez caixas d'água Dez caixas d'água Eles implantaram esse sistema aí ó Era assim Eles implantaram na caixa d'água E está E está com Esqueci o nome desse negócio que está em Que a caixa d'água está em cima Alambrado Alambrado não É um É tipo um alambrado mesmo Uma coisa Não sei explicar bem Então tem Tem dez caixas d'água dessa aí Fiz esse sistema aí Aí colocaram esse Esse negócio aí Usa muito empilhadeira Esse negócio de madeira aí Usa muito empilhadeira Para carregar mercadoria de mercado Essas coisas Essa madeira aí Não sei como ela aguenta um peso desse hein Aí pesa hein Então é isso aí Aí estou mostrando que aqui agora está cheio de mato Está totalmente diferente Quando é na época Quem vem aqui No box da cerejeira na época Vê que é totalmente diferente Então estou mostrando que aqui está totalmente diferente E fizeram esse sistema aí o ano passado Esse sistema aqui da caixa d'água Olha o cara já está ali Então é isso aí gente Inscreve no canal Dá o like Tamo junto Ajuda a crescer esse canal Beleza É nós que está Olha o cupim aqui Esses cupim Fica com medo Esses buracos de cupim Podem entrar cobra É ficar outros bichos nesses buracos Olha E é fundo os buracos Olha Muitas vezes é para outros bichos Ficarem morando aí Não é só o cupim Aqui também Fica cheio de gente Aqui Faz festas As coisas Cheio de gente Isso aqui Tudo fica rosa Tudo Tudo rosa Tudo rosa isso aqui E aqui Aqui a pessoa sobe lá para o campo Tem um campo aí que tem quatro traves São dois campos na verdade Aí você subindo aqui Aí depois você sobe E vira para lá assim Depois que você subiu tudinho E vira para lá Você sai lá no planetário É isso aí gente Valeu É nóis Tamo junto Tchau Tchau Tchau